Então é isso galera, mais um daily vlog aqui Meus amigos Caio, Arlan, Mestre Sprint, Igor, Gusta, Lese O que é o nome de você? Esquecemos os nomes A gente tá subindo aqui, certo? Tá lutando por todo o meu progresso O lugar pra dar cachorro Olha a curva aí, desgraçado Esse não subir é o de que é o cão mesmo Então é isso galera, é o seguinte Porra, cumpadre, é o crossfit De manhã cedo, pega De manhã cedo, corre E hoje é um dia, vai ser um dia especial Eita porra, vai vagar, desgraçado E é isso galera, é o crossfit do monte A gente já preparou o baião Alguém vai salvar aqui hoje Tem poucos anos de comunidade Chama na boca Então é isso galera, a gente já chegou aqui Salve Salve galerinha Pô galera Não tá abarrando pra Duducão, esse do Caio Tô parecendo uma ralã agora, vai ter o cabelo todo Olha ali ó Rê, rê correndo, rê correndo Caralho meu cabelo tá só E o meu, mas É cabelo da peste Caralho, o Goku Rei tá aqui Depois de um saco Peste Tô com testosterona até no cu Abaitola Abaitola Mais uma excursão Livre Não é aqui que não vai não, vai lá pra debaixo Ali ó Sabe não é Manoel? Sei não Eita peste, e agora como é que faz pra passar aqui? Deixa eu ver a taxa Conseguimos achar aqui a trilha Mano ali E vamos lá Pois bem Mais uma aventura Mais uma aventura Então, já que você tava esperando muito isso Compartilha com os amigos Compartilha com os amigos, certo? Como é que você é, gente? Como é que você é, gente? O pai tá o quê? O pai tá online Rapaz, Raqui mesmo? A cachoeira é lá embaixo Ó o homem, ó Eu vim atrás dele Foi aqui mesmo Vim aqui Ah, tá ali embaixo, ó Rapaz Ai, ai, ai Vamos lá. 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 Vamos lá.